Dois cenários tão próximos e ao mesmo tempo tão diferentes. Ambos no Oceano Atlântico. No arquipélago de Bijagós, na Guiné-Bissau, a vida explode em mil espécies marinhas, nas cores da vegetação, no canto dos pássaros e na força das bideiras. No arquipélago de Cabo Verde, em torno do vulcão da Ilha do Fogo, a população enfrenta o risco para tirar proveito das terras férteis.